Os governadores do Nordeste se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff na semana passada. Foram discutidas novas formas de financiamento para a saúde e infraestrutura, além da continuidade de programas sociais e a necessidade, prioridade para a segurança pública e ações emergenciais. Hoje, o governador do Piauí falou sobre a importância das medidas. Que sejam mantidos os investimentos que já estão programados no programa de aceleração do crescimento Minha Casa Minha Vida, com prioridade para essa área de recursos hídricos, saúde, educação e segurança. Ou seja, que possamos prosseguir aplicando os recursos e permitindo que os estados, inclusive, possam contrair empréstimos quem tem condições para ajudar no crescimento do Brasil.